E direto de Brasília, José Maria Trindade fala hoje sobre as escolhas das comissões. Olha, a disputa acirrada no Congresso Nacional pelas presidências da Câmara e do Senado Federal, além das duas mesas diretoras, não encerra por aqui a grande disputa pelo domínio do Congresso Nacional. É agora que começa a disputa propriamente dita por posições importantes. As comissões permanentes começam a ser definidas pelos partidos políticos. A maior polêmica está mesmo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O PSL vai indicar a deputada Bia Kicis, que é considerada radical demais por vários integrantes dos partidos de oposição e até governista. É um cancelamento. Ela é deputada federal, eleita pelo voto popular e deve ocupar as funções que o partido indicar. Isto não é indicação do presidente, mas do partido político, ou seja, do PSL. No Senado Federal, há também uma disputa pela Comissão de Constituição e Justiça. Aí é o PMDB que está no páreo, né? Além disso, as lideranças partidárias. É um posto importante, comanda o partido político, fala por ele no plenário e dá todos os pitaques na política nacional. Portanto, o poder aqui no Legislativo continua em disputa. Ainda não está concluída esta guerra pelo poder. De Brasília, José Maria Trindade.